Bom dia galera, esse vídeo é para continuar, dar uma conclusão do keynesianismo, continuar a parte 4, falar mais algumas coisas, que agora eu vou colocar mais a conclusão dessas questões que faltou no keynesianismo, e nos próximos dois vídeos eu falarei sobre os outros modelos de econômicos capitalistas. O keynesianismo, de certa forma, foi colocado em prática no chamado New Deal, porque os Estados Unidos, antes da crise de 1929, ele nunca interferia na economia. O que Frank Delano Roosevelt fez para solucionar? Não, nós temos que interferir na economia para gerar emprego para nossos cidadãos. O que ele fez? Incentivou obras públicas, contratou pessoas para fazer a roda da economia girar, e assim consecutivamente voltando a uma normalidade. Todavia, mesmo o keynesianismo defendendo um certo plano de emprego, não conseguiu isso, mas conseguiu aliviar uma crise que era latente nos Estados Unidos, que consecutivamente, no final de 1945, que foi o final do segundo grande conflito, que aqui eu estou falando de forma analítica, os Estados Unidos começam a recuperar e emprestar dinheiro para as economias europeias que estavam falidas. E consecutivamente conseguem o topo da economia mundial, mas não só por isso, há questões que, como por exemplo, o projeto de nação imperialista que eles sempre tiveram, possibilitaram o acúmulo de capital que fez eles emprestaram dinheiro e tornando o dólar decisivamente uma moeda de referência internacional. E é isso que faltou do keynesianismo, que é importante analisar também que o keynesianismo é um projeto de capitalismo dissociado do liberalismo econômico. Porque o keynesianismo, todavia, também não pode chamar um keynesiano de marxista, porque Keynes era contrário ao modelo marxista, porque ele achava que o errado era o liberalismo, porque o Estado deveria intervir para garantir o bem-estar social, e não ter ausência total de Estado em termos econômicos. Pois bem galera, espero que todos gostem desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí e FOLLOW! E não se esqueçam de acionar o sininho das notificações, inscrever-se no meu canal e FOLLOW!